meu muito bom dia a todos estamos aí para mais um vídeo pessoal quem lembra aí dessa enxertia de pêssego que a gente fez junto aí no canal faz um ano e três meses então que a gente fez esse passo a passo aí completo como fazer enxertia de pêssego quem quer aprender aí como fazer é só acessar o vídeo aí no canal mas hoje eu estou de volta aí para mostrar como que está esse pé de pêssego hoje e também vamos fazer a coleta dos pêssegos e a degustação também mas já eu vou convidando você a se inscrever no canal também não esqueça de ativar o sininho aí você recebe todas as notificações de vídeo vamos lá então pessoal veja aí 15 meses após a enxertia e veja já o ótimo resultado eu falei para vocês que eu ia fazer uma experiência aí apenas para ver como que se comportava então esse pé de pêssego num vaso pêssego pequeno de apenas 17 litros veja aí eu estou usando um ótimo adubo orgânico folha seca e coloco um sombrita em cima para manter a umidade do vaso e conservar os nutrientes aí no substrato veja aí os pêssegos já estão maduros vou estar fazendo a coleta e em seguida a degustação também veja então pessoal que dá sim para produzir pêssego em vaso em qualquer espaço qualquer cantinho aí dá para se ter um pé de pêssego produzindo e em vaso pequeno está aí comprovado que realmente dá certo e o adubo que estou usando é esterco de gado esterco de codorna cinza de madeira e farinha de osso e veja que quanto menor o vaso maior os cuidados pessoal aí a gente tem que ter os cuidados mais ainda porque o vaso é pequeno e limitado então eu faço a rega duas vezes por dia de manhã e à tardinha adubação uma vez por mês sempre colocar um pouquinho de adubo orgânico aí sobre o vaso e colocar aquela cobertura aí vai conservar a umidade também os nutrientes do vaso aí pessoal o cheirinho está ótimo pensa de um pêssego aí muito muito aromático um cheirinho muito bom mesmo logo vou estar abrindo aí mostrando para vocês dentro da fruta e fazendo a degustação junto com vocês eu não estou lembrado exatamente o nome desse pêssego porque aquela matriz que eu tenho aí no quintal é muitos e muitos anos que eu tenho eu não lembro exatamente o nome mas é um pêssego branco muito saboroso mesmo então está fazendo apenas 15 meses pessoal que a gente fez aquela enxertia e junto com vocês e já está aí pessoal o incrível resultado estou fazendo a coleta junto com vocês e também logo vamos fazer a degustação então o objetivo desse canal pessoal é incentivar você também aí a plantar não precisa muito espaço qualquer cantinho pessoal dá para se produzir e não tem coisa mais gratificante a gente e colher nossas frutas aí sem nenhum tipo de veneno pessoal isso é o mais importante né e também pessoal veja que não tem nenhum pêssego estragado porque porque eu estou usando aquele inseticida caseiro inseticida caseiro que eu tenho aí no canal ensinando vocês como fazer uma vez por semana eu pego e aplico somente na fruta para que a mosca não venha colocar aí os bichinhos e tem os pêssego aí todo saudável não tem nenhum estragado e e eu vi que está funcionando muito bem esse inseticida caseiro pessoal veja então nesse vasinho pequeno produziu aí mais de uma dúzia de pêssego é a primeira produção achei que não ia segurar nenhum fruto mas veja aí o resultado tem alguns aí que vai ficar no pé porque estão verde ainda mas logo vou estar fazendo a coleta também agora vamos a degustação pessoal eu já abri alguns aí coloquei aqui nesse prato e veja que lindo que está dentro desse pêssego veja que não tem nada de estragado tem alguma manchinha aí mas é da semente é a semente do pêssego que largou essa manchinha que tem ali mas não tem nada de estragado nem um bichinho nada nada nesse pêssego vamos provar então para ver como que está pessoal e o cheirinho está ótimo mas vamos degustar aí o pessoal completamente doce 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 confesso para vocês que esse é o pêssego mais doce que eu consumi em toda a minha vida realmente pessoal parece que tem mel esse pêssego veja aí um peixe um pêssego sadio nada de estragado completamente doce uma coisa eu posso afirmar para vocês a fruta produzida em vaso é muito mais doce do que aquela fruta produzida lá no quintal que a planta é plantada no chão se alguém sabe aí por que deixa aí nos comentários eu vou ficando por aqui um abraço a todos vocês tchau tchau